Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha que casa linda que eu vim trazer para vocês. Se você ainda não me conhece, meu nome é Gabriel Almeida, sou corretor de imóveis, especialista em casa e em condomínio aqui na cidade de Indéatuba. E vim trazer uma novidade. Gente, essa casa, ela ficou um espetáculo. Vale muito a pena você assistir até o final do vídeo. Já deixa seu like e já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Bom, estou localizado aqui no condomínio Evidências, na região de Itaici. Tem um condomínio que está valorizando muito. E essa propriedade entra para venda. Eu vou mostrar todos os detalhes da configuração dela. Aqui nós estamos falando de 307 metros de terreno e 190 de área construída. São três suítes. Uma integração lindíssima de cozinha e gourmet, que eu vou mostrar para vocês. Agora, olha só como ficou imponente essa fachada, gente. A noite tem a iluminação de LED aqui, você tem esse paisagismo, tem a garagem. Olha só que bacana que ficou aqui. Esse é um acesso que a gente sai na cozinha e eu vou entrar para mostrar para vocês. porque aqui fora está tendo obra aqui do lado, gente. E está bastante barulho. Então, aqui dentro já está bem tranquilo. Olha que sossego. Seja muito bem-vindo ao seu novo lar. Olha que sala enorme. Para você que procurava espaço, acaba de chegar. Gabriel, cadê aquela sala grande, aquela sala espaçosa, né? Para eu montar a sala de TV, a sala de jantar. Com a sua sala de jantar ali, você tem um ambiente extremamente amplo. Olha só que bacana a disposição aqui. Revestimento no gesso, iluminação em LED, ponto para ar-condicionado ali no centro da sala, né? Esse ambiente. Olha de um outro ângulo para vocês verem. Olha que disposição, tá? Esse espaço dá para você fazer alguma decoração, colocar algum aparador, enfim. Agora, olha que lindo que ficou esse ambiente aqui, gente. Olha que espetáculo. Olha, daqui a pouquinho eu venho aqui. Eu vou até ligar esse LED do meio, porque eu acabei acendendo. Olha que lindo que ficou aqui em cima. Bom, daqui a pouquinho nós voltamos aqui, tá? São três suítes, tem um escritório no corredor. Olha só para você ver a configuração. Lavabo, tá? Bancada esculpida, né? No branco prime. Torneira monocomando. Por exemplo, aqui já tem um boiler instalado, tá? Então já tem água quente e fria. Portas laqueadas de altíssima qualidade. Aqui nós temos o acesso à primeira suíte. Eu achei bacana a disposição. E tamanho, né? Da suítes. Olha, talvez no vídeo você não tenha uma percepção, mas ela é bem espaçosa. Tudo com porta-balcão em persiana automática. Olha só aqui que bacana, ó. Bancada também no branco prime, já tem espelho, já tem o box. Olha que acabamento, gente. Olha só para você ver aquela clarabóia, ó. Bastante iluminação natural. O revestimento desse banheiro ficou lindo, ó. Um espetáculo. E aqui nós temos o ponto do ar-condicionado, tá? Em cima das portas. Agora olha só que legal. O corredor não é escuro. Bem no meio do corredor nós temos esse ponto aqui de clarabóia. E temos um escritório bem posicionado aqui. Olha só que interessante. Porque aqui você tem o espaço da bancada, né? Já tem todos os pontos aqui de internet. Em cima é possível você instalar um ar-condicionado. Então vai climatizar aqui todo esse ambiente. Se você achar necessário, o que você pode fazer? Você pode colocar uma porta ali, né? E aí esse ar-condicionado, teoricamente, vai refrigerar todo esse corredor. Porque daí fechando a porta das suítes, já fica tudo bem geladinho. Então, uma configuração muito boa de escritório posicionado aqui no corredor. Aqui uma outra suíte. Essa suíte tem a mesma disposição que a outra. Olha que piscina incrível, gente. Hoje está um dia bem quente aqui em Dayatuba. Estou gravando esse vídeo por volta de mais ou menos umas 3 horas da tarde. Tá? E olha só. A disposição do banheiro também. Uma configuração lindíssima. Olha que acabamento. Se você é exigente e busca acabamento de alta qualidade, eu recomendo você visitar essa propriedade. Vem visitar porque você não vai perder viagem. Agora, olha só. A disposição da suíte master é bem espaçosa. Nós temos aqui a parte de cabeceira da cama. Na frente, ponto para você instalar aqui o seu painel. E tem vários espaços aqui. O espaço aqui é maravilhoso, gente. Muito bom mesmo. Aqui, o ponto de ar-condicionado ficou em cima do closet. E que closet. Olha isso. Olha que disposição maravilhosa, gente. Olha desse outro lado. Olha que bacana. Aqui, nós temos as duas bancadas. Está vendo? Olha só como ficou bem legal a disposição aqui. Já temos o box. Tem ponto para duas duchas. Olha só que lindo que ficou. Toda a parte de revestimento. Tem um nicho. Olha a disposição dessa casa. Que linda. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar lá para a cozinha. Eu vou mostrar para vocês. A cozinha ficou lindíssima. Um acabamento de muito bom gosto. Tenho certeza que vocês vão adorar. Olha isso, gente. Olha essa iluminação dessa cozinha. Fala para mim. Coloca aí nos comentários o que você achou. Montaria uma cozinha dessa para você? Gostaria de ter uma cozinha dessa? Olha de um outro ângulo. Isso daqui é o branco estelar, tá? Essa bancada aqui. Bancada no branco estelar. Deixa eu filmar só aqui atrás de mim. Só para vocês verem. Aqui, ó. É a lavanderia. Então, a porta do início da gravação. Aquela porta de frente à garagem. É essa, tá? Uma porta de vidro. Olha só. A lavanderia é muito boa. Do lado da lavanderia nós temos uma dispensa. Olha só. Olha a quantidade de prateleiras que tem nessa dispensa. Olha a qualidade, gente. Muito boa mesmo, ó. Olha de um outro ângulo para vocês verem. Então, como o conceito aqui foi ambiente de cozinha integrado com ambiente de gourmet. Toda aquela bancada ali, né? Ficou para a área de churrasco. E aqui nós temos o ponto da lava-louça. E aqui o ponto para uma geladeira. Aqui cabe uma geladeira side by side. Duas portas. Olha só a disposição. Tem aqui uma cristaleira, né? Olha só. Para você fazer aquele churrasco com a sua família. Uma churrasqueira carvão muito boa. E uma porta-balcão saindo aqui para a área de quintal. Saindo para a área da piscina. Olha que gostoso. Você ficar sentado aqui. Tomando um banho de piscina com a família. Com os amigos. Passando bons momentos, né, gente? A piscina tem toda a infraestrutura para você deixar ela aquecida. Então, é possível você aquecer. Tem o ponto do chuveirão ali. E desse lado nós temos um lavabo. Que é para atender essa área da piscina. Um lavabo muito bem posicionado aqui. Olha que disposição. Que propriedade maravilhosa, gente. Gostou? Quer agendar uma visita? É só entrar em contato comigo. Meu telefone está no canto superior direito da tela. Vamos agendar uma visita. Eu tenho certeza que você vai adorar essa propriedade. Localizado aqui no condomínio Evidências. Na região de Itaici. E eu faço questão de finalizar esse vídeo aqui, ó. Dessa área da cozinha. Essa cozinha ficou um espetáculo, né, gente? Olha só. E é isso, gente. Espero que você tenha gostado. Deixa seu like. Se você gostar e quiser agendar uma visita. Estarei aqui te esperando. Pessoa Imóveis, Gabriel Almeida. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!